E aí galera, meu nome é Sandro Dias Sou de Santo André, no Brasil Primeiro eu queria agradecer meus patrocinadores Por sempre estar acreditando no meu trabalho, acreditando no meu potencial Como é um objetivo pra mim, é pessoal meu, ser campeão mundial um dia Tô batalhando muito pra isso, treinando bastante E lógico, nunca esquecendo de me divertir com o skate Que é a principal filosofia do skate e a diversão Oi pai Acabou, fui campeão mundial Obrigado Notícia dada pro Brasil Yeah Música São de um dia, são de um dia Campeão mundial, mano, olha lá Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí